A vida é surpreendente, conhecemos tanta gente, gente boa, gente péssima, gente mais ou menos, gente de todo jeito. Agora, gente chata mesmo é gente que sobe reclamando. Se tá sol, reclama do calor, se tá nublado, reclama do frio, se tem bife, sente falta do ovo frito, se tem ovo frito e bife, ainda diz que o feijão tá frio. Olha, gente assim não dá. Gente que reclama é gente muito perigosa.